Chato né, amar sem ser correspondido Falar e nunca ser ouvido É triste, bate um desengano Machucando o coração Eu vivo tão ausente, sendo frágil no meio em meio Trotando até o fim mesmo da inocente Em busca da felicidade, vou confessar pra essa cidade Eu vou amar, amando, eu vou gostar, gostando, viver minha vida Eu vou me apegando, posso até entrar no beijo sem saída Eu vou pegando em paz, o mar que no seu calendário hoje eu vou te ver Contigo vou morar, não dá pra suportar Pra suportar essa distância entre eu e você Eu vou amar, amando, eu vou gostar, gostando, viver minha vida Eu vou me apegando, posso até entrar no beijo sem saída Eu vou pegando em paz, o mar que no seu calendário hoje eu vou te ver Contigo vou morar, não dá pra suportar essa distância entre eu e você Chato né, amar sem ser correspondido Falar e nunca ser ouvido É triste, bate um desengano Machucando o coração Eu vivo tão ausente, sendo frágil no meio em meio Trotando até o fim mesmo da inocente Em busca da felicidade, vou confessar pra essa cidade Eu vou amar, amando, eu vou gostar, gostando, viver minha vida Eu vou me apegando, posso até entrar no beijo sem saída Eu vou pegando em paz, o mar que no seu calendário hoje eu vou te ver Contigo vou morar, não dá pra suportar essa distância entre eu e você Contigo vou morar, não dá pra suportar essa distância entre eu e você Contigo vou morar, não dá pra suportar essa distância entre eu e você Contigo vou morar, não dá pra suportar essa distância entre eu e você Obrigado.